Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, te cansou Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais Mas hoje não é mais, a minha notificação preferida